E aí, quem vai comigo pra minha humilde residência, hein? Pra minha humilde residência Vou te esperar aqui Mas essa tem de telefone Mesmo se for a cobrada, eu já não vou sair Porque meu carro tá quebrado, eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade O meu cursinho eu não segui nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás Você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente, eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral, até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade O meu cursinho eu não segui nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás Você na frente, tô louco pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência Cama tá quebrada e não tem cobertor Lá, 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 lá Minha casa é humilde, hein? Tô te esperando lá